Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas! Como vocês estão? Dá um minutinho para vocês entrarem. Tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Bem-vindo, Ronan, Eliette, Cleverson, tudo bem, Alexandra, Milimana, prazer aí revê-los. Estamos aqui mais uma vez na nossa live. Gostaria de saber se vocês estão me escutando bem, se o som tá legal, se alguém puder me sinalizar. Tudo bem, Célia, Annelise, Saboaria, Alexandra? Espero que o áudio esteja bom. E eu peço desculpas aí, porque eu não vou conseguir transmitir ao vivo para o pessoal do YouTube, mas depois eu vou salvar essa live e vou subir lá no canal do YouTube, tá? Para quem quiser assistir com mais tempo. Preparei um conteúdo bem legal aqui. Tuã, Salve, Rauch, Rauch, Luana, Elton. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe um tema aqui bem popular nos tempos atuais. E espero que a gente possa desenvolver ele da melhor maneira possível, para que haja mais compreensão sobre esse assunto das plantas mestras. E hoje também quero dar as boas-vindas, que eu estou aqui na Escola Viva de Plantas Medicinais. Então, é uma experiência também, a internet aqui às vezes não é muito boa, tá? Mas eu espero que a gente possa, nesse bate-papo aí, esclarecer dúvidas, trazer pontos importantes sobre esse assunto. Espero que vocês gostem. Compartilhe com os amigos. Quem puder, manda aí um direct aí, convida os amigos aí para assistir essa live, tá bom? Bem-vinda, Alba, Cláudia, Sol da Terra. Vamos lá, gente. Então, para a gente iniciar aqui, né? Acender um palo santo para abrir os portais. Quem puder se conectar, coloca a sua mão no coração, vai trazendo bons pensamentos para a gente canalizar. Boas palavras, bons ensinamentos, esclarecedores sobre esse assunto. Como todos sabem, né? A Mucane Shop é uma loja que trabalha, assim, nessa questão do conhecimento tradicional, do resgate do conhecimento tradicional, principalmente. E associado também às medicinas tradicionais, que são as medicinas de vários povos, em vários contextos. Então, não queremos ser a dona da verdade, de nada. Porém, acima de tudo, queremos resgatar este conhecimento ancestral da melhor maneira possível. Então, o tema que eu trouxe aqui para vocês hoje é sobre as plantas mestras e o xamanismo. Então, é esse caminho, é um caminho eterno. Para quem já teve contato com as plantas mestras, plantas de poder, sabe que a gente não sabe nada e que a gente tem muito a praticar. A gente tem que trabalhar muito o nosso autoconhecimento para poder compartilhar algo, realmente algo que seja maduro, sensato. Então, a gente tem, atualmente, esse tema sobre as plantas mestras. Um tema, assim, muito engajado, que as pessoas estão, assim, bastante inseridas. Está mais popular hoje em dia. E é por isso que eu trouxe essa live hoje, para poder compartilhar com vocês mais sobre esses conhecimentos. Salve, salve aí, querido xamantra. Então, só para compartilhar aqui um pouco com vocês, a Escola Viva de Plantas Medicinais fica na cidade de Cunha, interior de São Paulo. E aqui a gente tem essa proposta de mostrar para vocês as espécies plantadas, cultivadas. E também mostrar a forma tradicional de uso de muitas dessas plantas. Desde plantas aromáticas, plantas enteógenas. Então, em breve, vou estar convidando aí vocês para estar vir conhecendo aqui o espaço. É um sítio que fica nas montanhas. Ele é um sítio muito especial. Está sendo, assim, cuidado com muito carinho, através da minha pessoa. Então, assim, aqui eu pretendo dar um passo além. Mostrar para vocês, além do cultivo, o uso tradicional de muitos tipos de plantas. Então, já temos aqui muitas plantas mestras, plantadas, e que se deram muito bem aqui na região. E para mim foi uma grande surpresa. E nesse momento a gente está, inclusive, construindo a escola, a sala de aula dessa escola. Então, peço aí também, quem puder, a gente tem um quicante. Quem puder compartilhar, contribuir. Tem várias recompensas muito legais, muito bacanas. E você pode contribuir a partir de 50 reais para construir esse salão. Ele já está em andamento, está ficando muito bonito, está usando muita madeira, muito vidro. Então, vai aproveitar bastante, assim, a paisagem. Vai ser uma sala de aula bem especial. Então, quem puder aqui na bio da Mucane, tem o link do quicante. Quem puder contribuir ou, então, compartilhar com um amigo que tem interesse nesse tipo de trabalho. Eu agradeço bastante, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre as plantas mestras, né? Porque esse termo, na verdade, ele é um termo bem recente dentro da história das plantas medicinais. Ele foi, na verdade, eu acredito que em meados do século XX, historiadores e pesquisadores que estavam estudando as plantas de poder, as plantas enteógenas, eles perceberam que tinham algumas plantas mais específicas, né? Que ajudavam na adivinhação. Então, curandeiros, xamãs, pajés que vivem na floresta amazônica, que vivem em outros lugares também, da Europa, da África, sempre tiveram esse contato com plantas que possibilitavam a adivinhação, possibilitavam a conexão espiritual com esse mundo superior, com divindades espirituais que são os espíritos de cura mesmo, que a gente vê hoje muitas pessoas se conectando através de rituais religiosos, mas que, para além desses rituais religiosos, esses povos antigos já praticavam esse contato através dessas plantas. Então, esse termo, ele veio através dessa conexão com as plantas mestras, que geralmente elas têm algum tipo de ingestão, seja oral, seja viatópico, seja inalado também. E essa ingestão, ela provoca algumas reações com o nosso corpo. Então, são reações que podem desencadear sonhos, né? Lúcidos, visões e até mesmo simplesmente aumentar a nossa percepção desse mundo material, desse mundo físico que a gente está inserido. Então, as plantas mestras, elas têm propriedades curativas, terapêuticas e elas ampliam a nossa intuição. Então, a intuição é um caminho que ele precisa ser lapidado e trabalhado diariamente para que as plantas mestras realmente possam se desenvolver dentro do nosso corpo, dentro da nossa vida. E os indígenas, os curandeiros, eles acreditavam que essas plantas, elas tinham uma propriedade de trazer uma visão real do mundo espiritual para o mundo físico, nosso mundo material. Então, por isso que os pesquisadores acabaram colocando esse termo de plantas mestras, porque realmente elas ensinam. A gente tem muito a aprender em termos de plantas e principalmente as plantas mestras. Então, assim, é um assunto muito extenso e hoje eu vou passar somente um pincel para a gente poder desenvolver isso em outras lives. Então, na maioria das vezes, só deixando bem claro que essas plantas, elas não causam dependência. Então, assim, às vezes muita gente me pergunta se depois vai conseguir voltar ao normal, depois de uma experiência com uma planta mestra. Então, gente, com toda certeza eu posso dizer para vocês que, assim, as plantas mestras, elas não causam dependência, elas não têm síndrome de abstinência e na dosagem correta, elas são muito benéficas para o nosso corpo. Então, a gente tem que lembrar também que a natureza, ela está aí para todos, né? Então, as plantas por si só, todas têm seus benefícios, as suas propriedades, mas que nem todas as pessoas estão, assim, íntegras, aptas a usar as plantas mestras, porque cada um de nós somos únicos, então o correto é que antes de uma cerimônia, um ritual com plantas mestras, você passa por uma entrevista. Então, por aí você já vê a seriedade desse lugar onde você está indo ou frequentando, porque essa entrevista, ela vai gerar, assim, um relatório do seu momento. Então, por exemplo, existem algumas interações medicamentosas, por exemplo, a pessoa está tomando um medicamento de tarja preta e que se isso não for considerado, isso pode causar danos, né? Danos no sistema nervoso central dessa pessoa que está participando de algum ritual com as plantas mestras. Então, é muito, muito importante, gostaria de destacar isso aqui, muito importante a gente ter essa consciência que, apesar da gente querer muito se desenvolver com o uso de plantas, muitas vezes, muitas vezes a gente tem que saber como que está o nosso estado emocional, psíquico e espiritual para ver se a gente está apto a participar de um ritual com plantas mestras. Então, fica aí uma dica, assim, um alerta também, porque com o que está acontecendo agora, é uma difusão muito abrangente e sem muitos critérios do uso das plantas mestras. Então, de maneira geral, é bom a gente ter, assim, um cuidado e frequentar lugares que sejam sérios, que tenham procedência, que você saiba de onde está vindo essas plantas, como elas foram cultivadas, como elas foram preparadas, né? Para esse momento que você chegou. Então, fica essa dica aí, também, que eu gostaria de ressaltar aqui, para a gente poder alinhar o nosso bate-papo aqui. Então, gente, é muito comum, assim, em diversas culturas, em diversos momentos da nossa civilização, o uso dessas plantas como alteradores de consciência, para a gente poder compreender uma situação que está se desenvolvendo na nossa vida, trazer a cura de uma doença, e é daí que a gente vê que os xamãs, os curandeiros, os pajés, eles têm uma facilidade para transitar nesses mundos. Então, em algumas culturas, o uso das plantas mestras, elas são apenas para aquele que é já mais desenvolvido espiritualmente. Então, para aquele que está no lugar de um curandeiro, de um pajé, e essa pessoa que ela tem esse, vamos dizer, esse livre-arbítrio de ir e voltar e se comunicar abertamente com esse campo espiritual, então, essa pessoa é que, geralmente, ela tem essa conexão maior e acaba ingerindo a planta mestra para poder fazer o tratamento com o paciente. Mas, hoje em dia, devido à globalização e devido a muitos outros fatores, a gente chegou num momento que as plantas, elas estão, assim, em todos os continentes, todos os lugares, de certa maneira, têm acesso a um tipo de planta mestra de alteradora de consciência. Então, com isso, a gente vê que essa cultura do uso das plantas está inserido em toda a história da civilização até os dias atuais. E que, nos dias atuais, não somente o curandeiro e o pajé. Nos dias atuais, a gente vê cerimônias acontecendo com pessoas normais que querem se auto... trabalhar o autoconhecimento, que essas pessoas querem participar das cerimônias. Então, para isso, é muito importante a gente ter uma base, a gente ter ali um líder, uma pessoa que vai conduzir esse ritual. Porque, se não, de certa maneira, o ritual não acontece. Se a gente não tem um centro, um canal ali que está centralizando todo o potencial daquela cerimônia, se a gente não tem um começo, um meio e um fim, a gente não sabe para onde a gente está indo e a gente não percebe tudo o potencial que a gente poderia estar desenvolvendo com o uso das plantas. Então, é bem importante a gente entender um pouquinho sobre isso, né? Entender que também existe uma terminologia, que são as plantas que eles falam enteógenas. Então, o que seria o enteógeno? O enteógeno seria aquilo que teria uma conexão divina. Então, as plantas mestras, algumas delas são consideradas enteógenas também. Porque, de certa maneira, todas elas estão ligadas ao nosso sagrado e todas elas são usadas para gerar o nosso autoconhecimento. e, vamos dizer assim, desvendar algum mistério que está oculto, algo que é mágico, que transcende essa nossa visão aqui. Então, as plantas enteógenas, elas têm essa capacidade, elas não causam dependência e é uma classificação que vem agora também, do século XX para cá. Antes, não tinha nada dessas classificações, simplesmente tinha o conhecimento da natureza, que ele vinha através de sonhos, através de intuição e que a pessoa que canalizava aquilo, ela sabia a proporção de tal planta, a época de se colher, como preparar. E assim que foi sendo passado, um conhecimento oral que foi sendo passado através dos séculos e dos milênios. Mas, a gente tem uma questão também que eu gostaria de trazer para vocês, que é a questão das plantas que a gente fala que têm substâncias psicoativas. Então, o que são essas substâncias psicoativas? Para a gente desenvolver um pouquinho esse assunto, a gente tem que entender que são plantas que têm na sua composição química substâncias que atuam no nosso sistema nervoso central. Então, essas substâncias psicoativas, em muitas plantas, elas têm baixa dosagem e em outras têm alta dosagem. Então, quer dizer que algumas plantas, elas têm substâncias psicoativas, mas que são muito poucas. Então, a gente teria que ingerir em altíssima quantidade para ter uma sensação, para ter um contato. E algumas dessas plantas apresentam um comportamento de, vamos dizer, que proporciona esse estado alterado de consciência, mas que, para isso também, existe o contexto espiritual do uso dessa planta. Então, o que acontece? As substâncias psicoativas, elas têm essa capacidade de fazer um contato com o sobrenatural. Mas, muitas vezes, esse sobrenatural, ele permanece muito superficial. Por quê? Porque a gente não tem uma ritualística. Então, a gente não tendo essa ritualística, muito daquilo que a gente poderia, vamos dizer, desvendar do mundo espiritual, ela fica simplesmente numa superfície. A gente não consegue aprofundar. Então, por isso, eu gostaria de também destacar, assim, essa questão da ritualística, porque, de maneira geral, a gente não faz o uso de plantas mestras e de substâncias psicoativas simplesmente pelo profano. Isso é algo muito imaturo, né? De certa parte. E algo que pode causar danos, porque quando você não tem um propósito, quando você não tem um intento, que no caminho vermelho a gente fala muito sobre isso, sobre o propósito, sobre o nosso intento, quando a gente vai usar uma planta mestra. Então, quando você não tem isso, muitas vezes você acaba se perdendo dentro daquele contexto. Então, por isso, é importante a gente manter uma ritualística e, de certa maneira, vamos dizer assim, fazer uma ritualística que possa trazer orientações de cura. Porque, acima de tudo, da minha experiência pessoal, o que eu posso trazer é que, assim, todos nós precisamos de cura. Não é, assim, sempre só alegria e só pra cima, né? Como ficou conhecido esse termo. Só alegria, só pra frente, só pra cima. Muitas vezes, a gente precisa se curar pra poder enxergar o que as plantas estão desenhando pra gente, estão nos guiando. Então, assim, nesse caminho, a gente precisa de orientação. Então, por isso que eu ressalto essa importância da gente ter, assim, um líder, um guia, que é o xamã, que é o curandeiro, que é o pajé, enfim, que possa ali nos conduzir, né? Então, de maneira geral, tem várias formas das plantas mestras serem absorvidas pelo nosso organismo. Pra elas trabalharem no nosso sistema nervoso central e desbloquear a nossa pituitária, né? A nossa pineal, que é o que a gente tanto quer, né? A gente quer desenvolver tudo em cinco minutos, né? Só que muitas vezes isso é uma construção. Então, você passa por etapas durante uma cerimônia pra você poder chegar nesse lugar onde você tem um milésimo, às vezes, segundo de contato com a luz suprema, com a divindade maior que aquela planta apresenta. e existem várias maneiras de você usar as plantas mestras. Por exemplo, inalação. Então, assim, inalação, como que eu posso dar um exemplo? O próprio tabaco. O tabaco é uma planta muito poderosa, considerada uma planta mestra. Ela está em vários grupos no decorrer da história, da civilização. Está inserida em todos os continentes. É uma planta muito poderosa. E é uma planta que, muitas vezes, a própria fumaça que o pajé, a pessoa, sopra em você, aquela fumaça, ela inalada, ela traz um poder, um benefício muito grande. Ela afasta as energias, limpa o corpo da pessoa. E, com isso, então, a gente tem uma forma de inalação. Tem outras plantas que a gente pode fazer defumação. Então, que são plantas muito poderosas, assim, também, e que a gente faz defumação no ambiente para que aquele ambiente fique impregnado com aquela energia. E uma outra maneira que a gente tem de consumir e, vamos dizer, de absorver as plantas são através de aspiração. Então, hoje em dia, a gente conhece muito, está bem conhecido, o rapé, por exemplo. Porque o rapé, na verdade, ele é uma forma de você preparar a planta. de rapé. Então, você pode preparar um rapé com iopo, que é uma planta rica em DMT, com ilca, que também é uma outra planta muito utilizada pelos povos andinos. E essa planta aspirada, ela vai direto para o seu sistema nervoso central e ali você conecta com a divindade, conecta com o algo superior. Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder sinalizar aí, porque é uma experiência, como eu disse para vocês, eu estou aqui no meio do mato, então, às vezes, a internet pode cair. Então, seguindo mais um pouquinho aqui, a gente tem uma outra forma de absorção das plantas mestras é através do uso tópico. Então, através de banho, através de uma aplicação sobre a pele. Então, muitas vezes, você faz um corte, você arranha e aí você passa aquela planta para que ela seja absorvida pela sua pele, entre na sua corrente sanguínea e que chegue ao seu sistema nervoso central. mas a forma mais comum de fazer o uso das plantas mestras é através da ingestão. Seja ela, você pode tomar um chá preparado ou você pode comer a planta em questão. Então, assim, muitas vezes, muitos rituais envolvem vários, a mesma planta ela é usada de várias formas diferentes no mesmo ritual. Então, a gente tem várias maneiras de se usar as plantas. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, tiver alguma dúvida aqui, pode escrever aqui no chat que eu vou dar uma lida. Tá bom? E aí, eu trouxe algumas plantas para a gente poder desenvolver, porque, afinal de contas, é muita planta. É muita planta mestra. Dentro do caminho vermelho, por unanimidade, a gente tem as quatro direções e a gente tem o centro, que é o catalisador. o centro como catalisador, ele é o lugar onde recebe as plantas mestras. Então, as plantas mestras, geralmente, elas estão posicionadas na região, na direção do centro. E, com isso, a primeira planta que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a planta que é conhecida como ayahuasca. Então, ayahuasca, na verdade, ela não é uma planta, ela é uma bebida feita da combinação de duas plantas. Então, também ela é chamada de yahé, daime, oasca, nishipã, huni, uni, e vinho da morte, vinho das almas, né? Então, assim, tem muitos nomes, são todos na mesma, para a mesma finalidade, que é o uso milenar dessa planta, né? Dessa bebida, que é composto de duas plantas. É um cipó, que é nativo da Amazônia, as duas plantas são nativas da Amazônia, considerando que a Amazônia não é só no território brasileiro, a gente tem aí Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia. Então, a gente tem Banisteriops, caap, que é o cipó, e a Psicotria Virides, que é um arbusto. Então, qual que é a combinação dessas duas plantas? Ela causa, dentro de nós, uma sensação de paz e uma conexão com o mundo espiritual. Então, a Ayahuasca está, assim, extremamente, hoje em dia, conhecida, vida, né? Então, assim, geralmente, são estados de consciência onde a gente tem a oportunidade de encontrar com seres de outras dimensões, seres de um mundo espiritual invisível e que, nesse momento, se tornam visíveis. Então, durante o ritual, durante a ritualística da Ayahuasca, a gente tem uma conexão maior com todos esses seres da egrégora que está sendo levantada ali naquele ritual e a gente tem a possibilidade de olhar para dentro da nossa alma e perceber todos os nossos problemas, nossas doenças e trazer naquele momento o perdão, trazer o amor incondicional. Então, muitas virtudes são, vamos dizer, elas se tornam acessíveis neste momento que a gente está com esse estado alterado com a Ayahuasca e, nesse momento, a gente pode encontrar essa cura, essa libertação. geralmente a ingestão da Ayahuasca, dependendo da dosagem que você vai estar utilizando, você tem aí um efeito de três, de duas a seis horas, depende de quantas doses que você tem, da, vamos dizer assim, da intensidade da bebida que você está tomando e a Ayahuasca ela tem assim, ela tem uma coisa que muita gente me fala, ah, eu tenho medo. Então, a Ayahuasca ela causa uma sensação de medo antes mesmo da pessoa ter tomado. A pessoa quer ir a primeira vez num ritual, mas ela sente um medo, uma angústia, algo assim que ela não controla. Então, o que eu aconselho neste momento? Eu aconselho que quando a pessoa estiver firmada e que ela sentiu o chamado que vem do seu coração, as coisas vão se desenhar, os caminhos vão se abrir e tudo vai ser fluente. Porque essa bebida e as plantas mestras no geral são possibilidades de você encontrar aquilo que te aflige. Então, você não pode ter medo. você tem que querer encontrar aquilo para poder alinhar, para poder trocar, para poder se curar. Então, quando a pessoa desenvolve um certo medo de não a ponto de sentir dúvida, eu aconselho a pessoa a não participar. Espera, se acalma, que outro momento virá oportunidade e que seja um lindo ritual para todos aqueles que chegarem. então, o que acontece? Os efeitos psicoativos da ayahuasca estão sendo estudados atualmente por diversas escolas no mundo inteiro, grupos científicos estão percebendo que os efeitos que a ayahuasca causa no nosso sistema nervoso central, ele é capaz de curar depressões, ansiedades, doenças crônicas, então, assim, na verdade, nós, como ser corpo físico, nós somos um grande laboratório, então, assim, ainda não se sabe quase nada sobre os efeitos científicos e comprovados da ayahuasca, mas, por detrás disso, a gente tem que olhar como que é a história, que como que curandeiros, pagéses, xamãs descobriram essa bebida no meio da floresta mais encantadora e diversificada do mundo, que é a floresta amazônica, então, como descobrir a combinação de duas plantas que podem ser a cura de doenças inimagináveis, então, para isso, a gente tem que olhar como eram os rituais dos antigos, das antigas etnias que praticam esse ritual desde séculos e séculos e esses rituais, geralmente, eles são rituais de cura, então, eles são rituais onde você tem desde o momento que você vai colher a planta na floresta até o momento que você prepara, tudo isso é um ritual, então, a conexão que a ayahuasca proporciona espiritual é uma conexão que vem desde esse começo, realmente, é um mistério, né, Ellen? Vem desde esse princípio, então, geralmente, as cerimônias são cerimônias assim, que são com muito respeito, não se leva na brincadeira uma cerimônia desse nível, então, são cerimônias que são atemporais, nós temos a possibilidade de, mesmo estar neste corpo, neste momento, a gente consegue entrar num estado de tempo que ele se transforma e ele se dissolve, ele fica atemporal, então, por isso, muitos relatos de pessoas que voltam em vidas passadas, pessoas que veem processos do futuro, então, assim, são infinitas possibilidades, uma coisa eu te garanto, ritual de ayahuasca tem começo, meio e fim, então, a gente não pode confrontar a bebida, então, o que eu já vi até hoje? A pessoa, ela toma a bebida, ela ingere, ela, não, eu vou no ritual, ela se prepara, ela vai lá e ingere, da meia hora, começa a vir toda a egrégora espiritual, os médicos intergalácticos, os pajé, os curandeiros, e a pessoa não aguenta, ela quer que acabe, aí ela entra em pânico, ela quer sair daquele transe e não é assim, então, as plantas mestras, elas têm começo, meio e fim, quando você entrou no efeito do uso de uma planta, você tem que relaxar, você tem que se acalmar e deixar a planta atuar dentro de você, dentro do seu corpo e trazer aquele conhecimento, trazer a cura que você, às vezes, nem sabe que está precisando, então, e essa cura, ela pode vir na ayahuasca através de um vômito, muitas pessoas sentem mal-estar, pode vir através de uma diarreia, uma limpeza intestinal, que o intestino, muitos de nós sabemos, é o nosso segundo cérebro, então, nós temos muitas terminações nervosas e a ayahuasca, ela causa uma limpeza, tanto por vômito, quanto por diarreia, e a ayahuasca, ela pode também não causar nada disso, então, ou seja, a gente tem que entrar na cerimônia de coração aberto para receber a ancestralidade e receber o que a gente precisa, nada será colocado a mais e nada será tirado, então, é uma sabedoria plena que esses espíritos que vivem neste mundo superior onde a gente quer se conectar, eles sabem, a espiritualidade sabe como agir em cada corpo, então, a ayahuasca é isso, gente, ela causa muita visão, ela conecta a gente com a nossa ancestralidade e dependendo da nossa do lugar, da ritualística, porque a gente tem aí no Brasil a religião que se chama Santo Daime, então, essa religião ela tem toda uma ritualística onde é cantado o tempo todo, então, assim, dependendo da ritualística você acaba se conectando com um tipo de egrégora, com um tipo de grupo espiritual, todos eles de maneira geral são benéficos, não existe um grupo pior ou melhor, isso não existe no mundo espiritual, isso é algo que a gente tem que aniquilar, quem fala isso é o nosso ego, então, para o uso das plantas mestras, a gente também tem que combater e enfrentar de frente a nossa mente racional que nos coloca e nos limita durante a cerimônia, então, é isso, sobre a ayahuasca, não sei se alguém tem alguma dúvida, vou abrir aqui, dar uma olhadinha, boa noite, Stan, querido, isso mesmo, Helen, resolve traumas, então, assim, os relatos que eu tenho escutado e que eu tenho da minha própria experiência também, é que a ayahuasca, eu trouxe ela inclusive em primeiro lugar por causa disso, que ela é a planta, ela é a conexão maior, assim, e hoje a gente vê que nos últimos dez anos, a ayahuasca, ela expandiu de uma maneira incontrolável, tá em todos os continentes, deve estar em quase todos os países, a gente vê aí os povos indígenas da Amazônia viajando, abrindo cerimônia em vários lugares, e isso deve ter um porquê, então, se nós estamos falando de espiritualidade, nós não temos que controlar tudo, nós não devemos controlar tudo, então, a gente tem que deixar fluir, então, se as coisas estão acontecendo desse jeito, a ayahuasca está chegando para pessoas no mundo inteiro, é porque a consciência maior, a egrégora maior do planeta Terra, pede nesse momento que a gente conheça o poder dessas plantas, então, a ayahuasca é uma planta muito temida, mas abençoada, mas é isso aí mesmo, e muitas vezes, você acha que você tem coisas para limpar, e não tem, só bênçãos, só alegria, então, depende muito do seu estado de consciência, como eu disse, o nosso ego, ele tem uma tendência de dificultar todas as etapas para a gente alcançar a luz, então, para a gente alcançar a luz, a gente tem que passar por várias etapas, quebrar vários dogmas, e se abrir, então, o que que a gente abre, a gente abre o nosso coração, a gente abre a nossa fluência, das nossas águas universais, para a gente poder navegar nesses poderes misteriosos, dizem que foi através da visão pelo jejum de muitos dias para se alcançar o conhecimento, outros dizem que foi trazida por extraterrestre, não dá para saber, né, Ellen, mas, uma coisa certa, se você faz uma dieta, antes de fazer a sua cerimônia com qualquer planta mestra, não somente a ayahuasca, se você faz uma dieta, onde você vai se abster de alimentos pesados, frituras, carnes, bebida alcoólica, sexo, inclusive, se você faz essa dieta, o que que você está falando para o seu corpo? Eu quero me limpar, eu quero alcançar uma frequência superior, a planta mestra, ela entende você pela sua vibração, então, qualquer cerimônia que você for participar com uma planta mestra, desde a limpeza com tabaco, até uma planta alteradora de consciência, qualquer uma dela, ela vai sentir a sua vibração quando ela chegar perto de você e quando ela entrar dentro do seu corpo, então, por isso, é muito importante, muitas vezes, praticar o jejum de várias formas, até mesmo de pensamentos, porque se a gente corrige o nosso pensamento, a gente já está se esforçando em corrigir o pensamento negativo, transformar ele em pensamento positivo, quando a gente chega no momento da cerimônia com a planta mestra, a gente já está com um pontinho positivo ali dentro do ritual, dentro da cerimônia. Então, então, é isso, gente, vamos continuar aqui, opa, então, de maneira geral, a gente tem aí a ayahuasca, que é essa planta muito poderosa, e que ela amplia a nossa consciência, amplia a nossa a nossa percepção, tá, gente? Mas não é nada desesperador, gente, não é nada desesperador, eu recomendo, na medida do possível, a pessoa pelo menos ter três experiências com a ayahuasca, porque eu já encontrei muitas pessoas que tiveram uma experiência a experiência foi horrível e a pessoa achou que era aquilo para sempre, e eu sempre digo, a ayahuasca é a primeira vez, sempre, toda vez que você for tomar ayahuasca, se você chegar com essa humildade, você vai longe, então, sempre é a primeira vez, né? Então, sejam bem-vindos aí, depois, vocês me contam aí nos comentários como que foi a experiência de cada um aí, se alguém quiser compartilhar a experiência com a ayahuasca. Eu trouxe outra planta para a gente falar aqui, que é uma planta também dos nossos andes, que é a huachuma, que é um cacto, um cacto muito poderoso, ele é endêmico ali do altiplano andino, então, a gente encontra huachuma na Bolívia, no Peru, então, são plantas que ficam gigantescas, assim, enormes, 30, 40 metros de altura, e a huachuma é uma planta que também é feita através da ingestão, então, você pode comer o cacto ou você pode tomar o chá. claro, gente, eu não estou aqui, eu estou só falando por cima para vocês, mas tudo isso tem maneira certa de fazer, não é você agora aí que está assistindo a live aqui, ir lá e comprar o cipó e a chacrona de alguém e querer cozinhar no seu fogão, tá, gente? Então, não façam isso, depois podem me chamar aqui no direct, eu indico alguns lugares que são muito sérios e que abrem esse tipo de cerimônia. Então, o Hachuma, a mesma coisa, também conhecida como São Pedro, né, porque São Pedro foi quando os colonizadores espanhóis chegaram nessa região dos Andes e eles vieram com toda essa história do catolicismo e, com isso, eles, vendo o povo dali, né, os prédios, encaicos, os incas, vendo eles usando o cacto e entendendo que estava acontecendo um contato espiritual, eles, não, isso é coisa do demônio, então, é proibido. Olha a diferença que foi o contato, né, da, dos povos europeus com o altiplano andino, que é onde eles viram e acharam que aquilo era coisa do demônio, a diferença que foi quando os europeus chegaram na Amazônia, como eles chegaram muito tarde, né, então, a gente conseguiu manter até os dias atuais as cerimônias de ayahuasca bem parecidas com o que eram ancestralmente, séculos e séculos atrás. Já o Atiúma, não, ela teve que ser adaptada, então, de maneira geral, teve, ganhou esse nome, né, o São Pedro por causa desse contato, então, os povos da região falaram, não, que eles estavam tendo um contato com uma divindade católica, né, cristã, lá, que, então, teve isso também. Então, surgiu esse nome alternativo, né, pra não chamar tanta atenção e não ficar tanto aos olhos, né, das pessoas que estavam dominando ali, porque foi massacres e massacres, né, a história é triste, mas, graças a Deus, as plantas mestras se mantiveram e os rituais continuaram, mesmo que afastados dos centros, né, então, o que que acontece? A UATUMA, o princípio ativo dela é a mescalina, então, a mescalina, o que que ela faz? Ela também provoca visões, né, ela também provoca esse contato visual que a gente amplia a nossa visão, então, a gente passa a enxergar além do que a gente enxerga com os nossos olhos, só que a UATUMA, por ela ter essa mescalina, o que que acontece? Te dá uma serenidade mental muito profunda, então, assim, a UATUMA, ela tem por princípio organizar os seus pensamentos, então, por isso, geralmente, algumas cerimônias, como as cerimônias de MESAI, são cerimônias que são marcadas por quatro tempos, então, a gente tem aí quatro tempos, onde a força da UATUMA, ela não chega, assim, subitamente ou tão rapidamente quanto a força da Ayahuasca, então, é uma planta que ela vai desenhando conforme o tempo e o tempo de duração dela é um pouco maior, é de seis a oito horas, né, o ritual, então, você começa aí no começo da noite, mas o ápice desse ritual vai ser o amanhecer do dia, então, assim, é muito bonito também, traz uma conexão muito com a natureza, com o nosso chakra cardíaco, e, principalmente, traz essa questão da clareza mental, então, assim, geralmente, quando chega no amanhecer do dia, você tá, assim, com muita energia vital, você tá com força física mesmo, e, para os índios, por exemplo, do deserto, lá, eles gostam de fazer cerimônias cantando, gostam de fazer cerimônias onde tem uma parte que se dança, que é exatamente para você colocar essa energia toda em ação, ativar o seu corpo físico também, então, a Tchuma, ela traz um vigor, assim, ela traz uma sensação de bem-estar muito boa, e ela proporciona essa conexão com os seres superiores que regem o seu pensamento, então, isso vem muito ao encontro, né, de que tudo nasce na nossa mente, então, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, então, a Tchuma seria essa planta, assim, que ela é mais sutil se comparada com a Ayahuasca, ela tem uma forma de atuação no nosso sistema nervoso central mais sutil, porém, ela não é mais ou menos fraca, né, simplesmente ela te dá mais força física, você sente mais sensações no seu corpo físico e você tem uma clareza, então, dos pensamentos, então, por isso que é muito bonito quando a gente tem a oportunidade de fazer uma cerimônia séria, uma cerimônia que tem uma ritualística, principalmente as cerimônias que são chamadas de Missai, então, porque nesses quatro tempos são marcados os quatro momentos da nossa vida, são marcados as quatro direções, as quatro virtudes maiores para a gente poder desenvolver a nossa percepção do mundo espiritual, espiritual. Também nessa cerimônia, a gente tem esse contato com seres de cura que podem alinhar algum distúrbio genético no nosso corpo, então, a Tchuma tem essa capacidade também de trazer a cura de uma doença, ela geralmente não provoca vômitos, diarreias, mas isso é geralmente, então, não dá para falar que sempre vai ser assim, depende da pessoa, depende do ritual, porque você prepara a Tchuma só com aquela camadinha verde, a primeira é uma pele bem fininha, e a segunda é uma camada verde, e o resto da Tchuma, que são os cactos assim, bem gordinhos, ele é branco, então, se você preparar o Tchuma com essa parte branca, isso aí vai te causar muito mal-estar no seu estômago, você vai ter muitas contrações, vai ter muito vômito, mas se você souber preparar e ficar só com os grãos de mescalina, aí o seu trabalho vai ser de uma potência mais elevada, então, você de se conectar com seres que cuidam dessa egrégora. E outra planta que também vem junto com a Tchuma é o peyote, só que o peyote já é nativo, é um cacto bem menorzinho, geralmente ele é baixinho, assim, não cresce muito, ele vai se aglomerando, assim, aglomerando, ele vai aumentando, vai nascendo vários cactos ali, mas ele é lá do México, então, também tem no deserto dos Estados Unidos, mas ele é mais daquela região, e ele também tem a mescalina como princípio ativo, ali, em alta dosagem, né, então, o princípio ativo do peyote também é a mescalina, e tem toda uma ritualística dos huicholes, né, e os índios também lá dessa região, eles andam no deserto, né, durante a cerimônia, mas também existe a Native American Church, né, que também trabalha com outro, outro tipo, outro formato de ritual, aonde a gente canta e toca, ali, o tambor d'água, e ali são trazidos cantos, porque durante essa cerimônia com atiume, com peyote, também é muito importante a questão do canto, então, já é um pouco diferente das cerimônias com a ayahuasca, as cerimônias com a ayahuasca podem ou não ter cantos, a gente pode ter cerimônias em silêncio, simplesmente escutando o som da natureza, porque ayahuasca é algo mais introspectivo, enquanto que o atiume e o peyote é algo mais extrovertido, você fica mais exposto, então, você quer se movimentar, e ali você tem os cantos, os cantos determinam os tempos onde a força da planta começa a se manifestar no seu corpo, então, os cantos são muito importantes, acompanhado na cerimônia do peyote, a gente tem ali um tambor d'água, que ele tem uma batida bem marcada, assim, bem rápida, porque é isso, a energia do peyote, ela é uma energia também que deixa você muito ativo, então, te dá energia, você ganha vigor, entendeu? Então, se você tiver ali com meio baixo, assim, você vai sair da cerimônia com alto astral, levantado pra cima, né? Então, eu trouxe essas duas plantas aqui juntas pra vocês entenderem o princípio ativo da mescalina. Tá tudo bem aí, gente? E aí, eu também trouxe, porque, gente, tem muita planta, muita planta mestra, que eu poderia ficar aqui, assim, horas, tranquilamente falando pra vocês sobre o uso das plantas mestras dentro desse contexto do xamanismo. Então, eu trouxe as principais pra gente poder desenvolver isso em outras aulas. E a outra planta que eu considero também muito, muito, muito importante é o tabaco. porque o tabaco, gente, o tabaco não é o cigarro, né? Então, a gente tem que separar e entender o que que a gente tá conversando aqui. Qual é a linha de pensamento que nós estamos falando? Nós estamos falando de sacralidade, nós estamos falando de algo que é uma conotação divina, espiritual. Então, por exemplo, a pessoa vai pegar o cigarro dela lá e vai fumar. Se ela não colocar uma intenção, se não tiver um porquê que ela acender aquilo, aquilo ali é profano. É o tabaco pelo tabaco. E isso sem, por favor, não considerem cigarro industrializado, né? Então, o que que a gente tem aí? O tabaco, que é a nicotiana tabaco, esse é o nome científico dessa planta, é uma planta que tem, assim, muitas espécies, tem em todo mundo. E aqui, na Escola Viva, a gente já tem algumas espécies de tabaco plantado, nos quais eu estou estudando também como que se dá o desenvolvimento dessas plantas, porque elas são, assim, muito sagradas. Então, o tabaco, por exemplo, para os chipibos, o tabaco, ele é algo que afasta os maus espíritos. Então, antes de você começar um trabalho espiritual, você faz uma defumação com tabaco nas pessoas, você faz uma defumação com tabaco na planta que você vai fazer um banho de ervas. então, o tabaco, ele é algo, assim, muito, muito espiritual. Para os nativos, xeroquis, chayenes, lacotas, o tabaco, ele também tem um lugar muito especial dentro de muitas linhagens e muitas tradições que veio através, né, da cerimônia da mulher búfalo branco que recebeu o xanupá, que é esse cachimbo, sagrado, que é para ser usado em ritualística. De tão importante, tem até uma lenda que depois eu posso vir aqui em outra live contar bonitinho para vocês como que é. Mas, então, o que que acontece? O tabaco, ele se difundiu no mundo de uma maneira muito profana. Por quê? Porque ele tem princípio ativo que estimula o sistema nervoso central e que se você traga, se você faz aquela coisa de tragar e levar isso para o seu pulmão, você acaba causando uma dependência química. Então, essa não é a maneira correta. A maneira correta de se usar o tabaco é simplesmente você puxa a fumaça aqui na sua boca e você solta. você não engole a fumaça do tabaco. Então, o tabaco ele é uma planta muito poderosa que o alcaloide dele que é a nicotina. Então, a gente tem aí uma indústria do tabaco hoje em dia, mas que na sua origem, no seu contexto ancestral, o tabaco ele é essa planta de conexão, de limpeza e de purificação. Então, a gente vê aqui no nosso caso que nós estamos no Brasil, a gente vê os guaranis usando tabaco através da cerimônia do Petanguá, a gente vê os indígenas, os carajás, os índios lá do Xingu usando tabaco para fazer purificação de ambiente e a gente vai vendo tabaco em diversos outros grupos. então, por exemplo, você vê assim que dentro de outros contextos de religiões afrodescendentes, você também vê muito o uso do tabaco para fazer uma limpeza, uma cura, né? Então, você vai num terreiro de candomblé, de umbanda, você vai ver o tabaco sendo usado dentro de um contexto ritualístico e para isso, gente, a gente tem que entender que nós estamos falando de algo que é invisível. Então, nós não vamos pegar o espírito do tabaco, nós nunca vamos pegar. Algo que é assim, imaterial. real. Então, essa cura, essa purificação com tabaco, ela vem também, uma parte dela vem também de você, vem da sua crença e da sua fé, porque a outra pessoa, ela já tem a fé dela tão grande e expandida que ela já está usando aquela planta mestra para poder auxiliar no tratamento, na cura daquele paciente. Então, a outra metade é você que faz. Então, você também tem que ter essa fé dentro de você que o tabaco assoprado na sua cabeça, nas suas mãos, ele vai trazer para você a cura que você está precisando. Então, o tabaco, ele tem esse poder e que dentro do xamanismo, dentro dessas práticas de curanderismo e de pagelança, o tabaco, ele tem um poder imenso, desde ser uma planta que é tida como purificadora, uma planta que limpa, afasta os maus espíritos, mas também o tabaco é uma planta que você pode fazer uma cerimônia de agradecimento, agradecimento. Então, por exemplo, você pode colher, no dia que você for colher uma erva que você vai fazer algum ritual, alguma coisa, você oferta tabaco ou se você vai cortar uma árvore, se você vai fazer uma poda, você oferta o tabaco em forma de agradecimento àquilo que já foi criado pela natureza e que você ali naquele momento vai dar um outro destino. Então, os indígenas norte-americanos, por exemplo, antes de sair de casa, você faz oferenda com o tabaco, você faz oferenda aos espíritos guardiões para que eles te protejam durante a sua jornada. E isso você pode levar para a sua vida, não precisa você ter feito uma iniciação em lugar nenhum, basta você se aprofundar um pouquinho no estudo das plantas mestras, estudar um pouco e colocar essa intenção no seu coração e ofertar o tabaco. Então, o tabaco, quando ele é feito de uma maneira ritualística, ele traz uma sensação de leveza. Então, você pode fazer uma cerimônia de cachimbo sagrado e você pode ter muitas surpresas benéficas nesse sentido, porque o tabaco é uma planta de purificação, é uma planta de limpeza. Então, você pode ter um aliado. Então, de certa maneira, todas as plantas que eu falei até agora e as plantas mestras no geral, elas são tidas como aliados de poder. Então, você pode em momentos diferentes trazer essa força espiritual dessas plantas, buscar aquela planta que você tem mais afinidade, que vem diretamente do seu coração e conversar com o espírito dessa planta. Entendeu? pedir para que aquilo que você está em dúvida, com medos e angústias, que aquilo se dissolva e deixar o tempo encaminhar, né? Se a sua oração for verdadeira, logo você saberá, né? E eu trouxe aqui também, ó, gente, da outra vez eu não mostrei, mas hoje eu trouxe aqui, mas também está o contrário, né? Esse aqui é um livro que eu recomendo todos vocês, as plantas medicinais e o sagrado, a etnoforma botânica e uma revisão histográfica da medicina popular no Brasil, tá, gente? Editora, ícone, Maria Tereza Lemos, muito bom esse livro aqui. Então, fala muito sobre essas plantas e eu trouxe aqui também esse, que é História das Ervas Mágicas e Medicinais, da Marreio Bueno, Editora Madras, tá? Os Segredos sobre as Propriedades e Virtudes Ocultas do Mundo Vegetal. Então, assim, de maneira geral, o que eu tinha para trazer aqui e compartilhar com vocês hoje era isso. O Caio está falando aqui, vou ler um pouquinho aqui, as ervas, as plantas, ervas e o tabaco ajudam quem tem pouca fé e pouca espiritualidade para quem está buscando? Ajuda, Caio. Claro que ajuda. O reino vegetal é, de longe, assim, o reino mais auxiliador que a gente tem no planeta Terra. O reino vegetal, ele veio para doar. Então, assim, quando você estiver sentindo pouca fé, você toma banho de ervas. Banho de ervas é o ideal para quando você está com a fé baixa. Então, pouca espiritualidade, tem muitas coisas que podem ser feitas. O uso das plantas mestras, eu recomendo a ayahuasca. A ayahuasca, ela vai ativar o seu lado espiritual. Ela vai trazer para você uma consciência plena de que você não é o que você está pensando. Você é mais. Então, a ayahuasca, ela aumenta a nossa autoestima, tá, gente? De maneira geral, só bênçãos. Muitas vezes, a gente termina a cerimônia cansado. Nossa, você não consegue nem conversar com ninguém. Seu corpo está esmagado. Colocaram o seu corpo numa caixinha de fósforo. Mas, espiritualmente, você está muito fortalecido. Então, a ayahuasca, ela tem essa tendência. Já diferente da Uachuma e do Peiote. Você vai terminar a cerimônia? Nossa, vamos a pé para o Himalaia agora, que eu vou subir aquela montanha. Você quer caminhar, andar, fazer uma trilha? ilha. Então, são diferentes formas de atuação das plantas com o nosso corpo, mas que, no fundo, no fundo, todas elas têm a mesma intenção, que é a conexão com a divindade, a conexão com o mundo espiritual. espiritual. Sim, Ellen, são energias tão sutis, mas tão poderosas. É isso mesmo. Assim como o rapé, também sendo usado a todo direito, sem respeito e aleatoriamente. É, então, inclusive, Ellen, sobre o rapé, o que eu tenho para dizer aqui é que eu vou abrir uma live depois, só para falar sobre o rapé, porque também me chama bastante atenção poder esclarecer dúvidas e trazer um ponto de vista equilibrado sobre o uso do rapé. Então, eu vou deixar para outro momento. Mas é isso aí, a gente tem que entender que hoje com essa avalanche de informações que a internet proporcionou para nós, a gente tem que ter um discernimento e saber procurar fontes seguras das informações. Então, assim, trouxe para vocês, assim, de todo o meu coração, posso falar para vocês, de verdade, eu tenho experiência de alguns anos com plantas mestras e eu tenho segurança para transmitir isso para vocês. Então, por isso que eu também, apesar disso, ainda trago bibliografia e tudo mais. Então, a gente tem que ter segurança naquilo que a gente está consumindo, na informação que a gente está lendo, o conhecimento que a gente está transmitindo, porque é um momento muito confuso, apesar de ser um momento muito bom, que todas as medicinas, de todas as florestas, se divulgaram no mundo afora, a gente tem que ter discernimento, saber que nem tudo é para todos. Então, tem muita informação contraditória e nós temos que prestar bastante atenção. Então, por isso, relembrando vocês que em breve eu vou estar abrindo aqui a Escola Viva de Plantas Medicinais para a gente poder compartilhar esse conhecimento da maneira mais equilibrada e ancestral possível. Então, o meu objetivo aqui em construir essa escola e ser a guardiã desse lugar não é me engrandecer, não é ser mais ou menos que nada. O que eu quero é deixar essa marca nesse momento de transição que a gente está vivendo, nesse momento de transição planetária, deixar uma marca que o uso das medicinas tradicionais ele deve ser respeitado e ele deve ser resgatado da maneira correta. Então, a gente deve buscar esses lugares e a Escola Viva de Plantas Medicinais Sítio Mucaia aqui em Cunha é um desses lugares. Então, espero vocês aqui de braços abertos. Em breve vou estar divulgando aqui mais informações. Então, é isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês. Gratidão. Se puder compartilhar esse vídeo com outros irmãos, tá bom? E depois, desculpa o pessoal do YouTube mais uma vez, eu vou subir essa live lá no YouTube e espero ver-os na próxima quarta-feira, tá bom? Gratidão para todos vocês. Arrou! Tchau!